Santa Teresinha, do menino Jesus, meiga e pequenina, entendeu sua cruz. Santa tão menina, pede ao teu Senhor, que a gente entenda a lição do amor. Só o amor, só o amor, só o amor, o amor é tudo, viverei o amor. Santa Teresinha, de tão lindas canções, reza pela igreja, pelas nossas missões. Santa tão amada, pede ao teu Senhor, rosas perfumadas, graças do amor. Só o amor, só o amor, o amor é tudo, viverei o amor. Só o amor, só o amor, o amor é tudo, viverei o amor.